Amiga, parceira, amiga de tantos anos, tantos carnavais, é Globeleza, meu amigo, é Globeleza. O abraço, o abraço baiano, o abraço que traduz a alegria desse carnaval de Salvador ao vivo na Band pra todo o Brasil. Tá aí o Tatal, vocalista do Araquetu, e a feiticeira tá lá, no meio, no meio do bloco, a feiticeirinha de Salvador. O Araquetu Balanço o corpo Chega pra cá Urra O Araquetu vem a banda do polvão Balanço o corpo Chega pra cá Urra 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 É a terra que só tem E aí a galera pega fogo Agora eu dou um doce pra você descobrir se esse aí é o Flávio ou se é o Gustavo Agora que eu quero ver Vou brindar bem Deixa eu brindar bem Deixa eu brindar pra você Balance o corpo, meu amor Chega pra cá, levante a mão Diga aí O Aranquedo ganha a banda no fogão Balance o corpo, meu amor Chega pra cá, levante a mão O Aranquedo O Aranquedo A forminha da Maldina Ao vivo do Brasil Deixa eu brindar pra mim Deixa eu brindar pra mim Deixa eu brindar pra você Deixa eu brindar pra mim Deixa eu brindar pra mim Deixa eu brindar pra você A pegada do Aranquedo Todo mundo se amar Puxando a galera A pegada do Aranquedo Todo mundo se amar Puxando a garota E com a mão Pra levantar Outra levada Vou de carona Vou de carona E nessa cabeça Deixa eu brindar pra mim Deixa eu brindar pra mim Deixa eu brindar pra mim Eu sou brindar pra você Balance o corpo, meu amor Deixa eu brindar pra cá Levante a mão Como é que é? O Aranquedo ganha a banda no fogão Balance o corpo, meu amor Deixa eu brindar pra cá Levante a mão O Aranquedo ganha a banda no fogão Na bomba, na bomba, na bomba E joga, galera! E a galera se joga com o tatal, com o paraqueto na tela da Band, o Brasil ligado! E a galera se joga com o tatal, 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 com o tatal. E a galera mata o céu do Brasil, sai do chão O fogo é fogo, esquenta, esquenta nosso amor O fogo é fogo, esquenta, esquenta que o mar já chegou O fogo é fogo, esquenta nosso amor O fogo é fogo, esquenta, esquenta que o mar já chegou O guaraque, o guaraque, quando toca Está todo mundo volando, tudo e foca O guaraque, o guaraque, quando toca Está todo mundo volando, tudo e foca Eu vejo o fogo cantando, eu vejo o povo dançando a melodia da coisa Eu vejo o fogo cantando, eu vejo o povo dançando o sol na melodia da coisa O fogo é fogo, esquenta, esquenta nosso amor O fogo é fogo, esquenta, esquenta aqui o mar, vai, vai, vai Monequinha de Deus, um abraço, irmão Segura, birra, segura, birra, segura, segura, segura Tá aí o Araqueto, enlouquecendo a galera, enlouquecendo você Tá aí ligado na band, band na cabeça Eu vou descer, eu vou pra galera, não quero nem saber o que vai dar embaixo O band no olho, o band em todos os lugares Muito obrigado, Salvador, muito obrigado, Brasil, pela maciça audiência O nosso trabalho aqui em Salvador Será que o Tatal vai descer mesmo? Será que o Tatal vai descer? É o Araqueto sempre surpreendendo a gente A festa agora vai ser embaixo que vocês Aliás, o Araqueto está confirmadíssimo no Fortal Grande micareta desse país, em Fortaleza Está confirmado com o bloco Alô, você estará em Fortaleza no meio do ano Maravilha Olha a galera Parece pelo som que a gente está sentindo ali Parece que o Tatal está descendo mesmo Galera, aproveita para aquele beijinho Alô Está chegando já no asfalto o Tatal Quando isso acontece, o bloco enlouquece Realmente enlouquece Porque quando vê o vocalista da banda Juntinho deles, lá embaixo Aí eles piram de vez Mostrou devagar, viu, meu irmão? Alô Tô, meu fofo Pode mandar daí que a galera está aqui Essa, por exemplo, já beijou um, beijou dois, beijou três E vai beijar muito mais essa noite ainda Chegou Está em cima do motor do tri elétrico Você vai de carona com o Tatal Com o Araqueto na tela da Band Eu quero uma latinha devoltando você LG A cara do futuro A de gêmea para a galera Tá certo, gêmeos Eu quero uma latinha devoltando você 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 Quero uma latinha devoltando você Quero uma latinha devoltando você Vai falar. Pode falar. O Araquedo tá de banda e a galera tá de lata. O Araquedo tá de banda e a galera tá de lata. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Atenção, galera do Araquedo. Bota as mãozinhas de cima aí. Bota as mãozinhas de cima. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo aqui. O Araquedo tá de banda e a galera tá de lata. Tá de latinha. O Araquedo tá de banda e a galera tá de lata. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Balançando o popozão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Balançando o popozão. Só tem popozudo, hein? Tá dominado, tá tudo dominado Tá dominado, tá tudo dominado O Araquedo tá de banda E a galera tá de lata O Araquedo tá de banda, olha o final E a galera tá de lata Pra cima, galera É como se você estivesse em Salvador No meio da galera Puxado pelo Araquedo Vamos, galera Vamos, galera E a tranquilidade E a tranquilidade Gitando o povo O rapaz, o rapaz E agora Enquanto os gêmeos fazem a festa com a Erika Saraiva lá em cima no camarote O Natal foi pro Asfalto de vez Qual é a sua, meu rei? Qual é a sua, meu rei? Eu só quero passar Fizeram um sanduíche da Erika Tá valendo na tela da band Eu quero ouvir o índio cantando O mando cachimbo da paz Sua cabeleira Beleza Eu quero ouvir o índio Cantando O mando cachimbo da paz Sua cabeleira Beleza É xiqui, xiqui, xiqui de paz Eu quero ouvir o índio cantando Olha, eu acompanho o Araqueto já há bastante tempo Já há alguns anos E é a primeira vez que eu vejo o Tatal, vocalista da banda Descer do trio E começar a cantar no asfalto Junto da galera Junto do bloco É a primeira vez que isso acontece Pode parar Porque o rodo vai passar Pode parar Porque o rodo vai passar Quando eu mandar É pra jogar A mão se chagou Quando eu mandar É pra jogar Joga Eu vou, eu vou, eu vou 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 É o rodo de Salvador Mas sou do Fogacá Sou da Mocu, Cacá Eu sou da Bahia Eu sou do Opa A chuimbeira da Molina Mas sou do Fogacá Eu sou da galera Ninguém cita, ninguém tolera O meu somente atrai Intensidade ninguém tolera A energia é tão sincera Deixa todo arrepiado O meu somente atrapalou Para quem do assim surgiu Arrasando um monte de dois Pula Fica com a cara Pá, 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 pá Pode parar Porque o rodo vai passar Cafeticeira vai fazendo escola em Salvador E os gêmeos também, junto com o Otaviano Olha lá Eu vou, eu vou Eu vou É o rodo de Salvador Eu vou, eu vou Eu vou É o rodo de Salvador Beijo do Otaviano pra todo o Brasil Valeu garoto, belo trabalho no Campo Grande Belo trabalho no Carnaval da Bahia Belo trabalho do Araquetu, do Tadal Joga a cabeça que eu quero ver Pode parar porque o rodo vai baixar Pode parar porque o rodo vai baixar Quando eu mandar, é pra jogar Quando eu mandar, é pra jogar Joga o Araquetu Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou É o rodo de Salvador Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou na casa do meu amor Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou É o rodo de Salvador Olha, ela vem de alzinha pra você, ó Eu sou da Bahia Eu sou riqueira, vamos lhe, vamos cagar Eu sou da galera Ninguém cita, ninguém tolera O meu sumir já traz Ninguém cita, ninguém tolera A energia é tão sincera Jogaram aqui, eu quero ver Pode parar porque o rodo vai passar Pode parar porque o rodo vai passar Joga aí! Pode eu mandar, é pra jogar E a Erika, o que vão fazer com a Erika agora? Ah, meu Deus, não sei Passando o rodo, o Araqueiro do Tadal É um modo de salvado Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Ah, eu vou atrás É um modo de salvado Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou atrás do meu ano Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É um modo de salvado Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou atrás do meu ano Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É um modo de salvado Aí o Araqueto, Araqueto, Araqueto de Dona Vera Araqueto que faz tanto sucesso no Brasil inteiro Esse Araqueto que deixa saudade por onde passa, que arrasta multidões Que faz essa loucura toda que a gente está vendo lá em Undina agora Que coisa bonita E o Araqueto que tem um trabalho social bem interessante Olha aqui, eu trago aqui com bastante orgulho Eu trago aqui esse emblema do Araqueto Que é a marca do Araqueto Trago com bastante orgulho Deixa eu tirar o microfone para ele aparecer bonitinho Deixa eu tirar o dedo de cima, tá dando para ver? Ah, tá legal aqui E eu trago com muito orgulho o Araqueto Esse presentinho que foi dado pela Dona Vera Que é a presidente do Araqueto Estava falando do trabalho social do Araqueto Aqui em Salvador, que é fantástico Atendendo a inúmeras, centenas, milhares de crianças carentes Em toda Salvador É um trabalho extraordinário Feito por Dona Vera Que é a presidente do Araqueto Entidade Já existe há bastante tempo em Salvador E tem esse trabalho fantástico junto As crianças pobres da capital da Bahia A musica das papias daisz Yeah, pessoal A musica das papias Então, pessoal